Tem alguém para fotografar? Fotografa aí, eu estou com valor, vamos levantar ali. Vamos levantar a mão aí. Vai levantar. Isso, vai levantar a mão aí, levantar a mão aí, levantar a mão aí. Bom, então, já está fundada a academia Mariana Tieta Patagino. Artes, Histórico, Letras. Já está fundada, posso revelar um segredinho para vocês. Não estou mais botando nome de nomes em academia. A Academia de Letras, você dá ordem de Laverde, que o nome mudou. Humberto de Campos. Humberto de Campos. Aqui não, nós queremos prestigiar, entendeu? Porque, inclusive, nós vamos tentar até usar siglas. Siglas nós vamos usar no estatuto, a mate. Eu sou da Academia Mariana Tieta Patagino. Esse nome, está entendendo? Esse é um ícone para nós, então, por exemplo. Bom, então, agora nós temos aqui uma apresentação de uma chapa para mim. Essa chapa, por exemplo, sendo aprovada, hoje as pessoas que estão presentes aqui, que vão se inscrever, vão ficar, vão realmente assumir o controle do ensinamento, independente do que ele está ou não na diretoria, então, é só lembrar o seguinte. Nós precisamos resolver isso hoje, porque nós temos que partir para o registro, nós temos que partir para ações, nós já estamos com um espaço alugado, que amanhã a gente já não pode ocupar, nós já vamos ter que vir aqui, porque a gente vai acelerar para poder para que nós nos instalemos, nos instalemos no endereço que a gente já está pagando, porque ele está por nós dele, já dele, já dele deveria, já tem mais, quer dizer, nós já começamos com o serviço. Agora, a Assembleia Geral, a Assembleia Geral, ela é o poder da Academia da Assembleia Geral, está entendendo? Então, por exemplo, se a Assembleia Geral, ela está marcada, ela é anual, está entendendo? Mas, assim, se a diretoria hoje eleita aqui não estiver atendendo ao que se espera, ao que o próprio estatuto, né, nos direciona, a Assembleia, ela tem poderes plenos de, independente do desejo do presidente ou da própria diretoria, ela juntar o número suficiente de membros, está entendendo? Fazer uma Assembleia e tudo que a diretoria, está entendendo? Então, vamos dizer, se o fato da gente eleger aqui, o mandato é de quatro anos, está entendendo? É um mandato de quatro anos, porque não dá para ficar esse revezamento, então vai muita coisa para a gente começar a fazer. Mas, assim, isso não quer dizer que essa diretoria só termina uma data de quatro anos, termina se estiver atendendo o estericativo. Se não estiver trabalhando direito, está entendendo o estericativo, é claro, reúne e discute, porque a Assembleia, ela é soberana, cumpre-se o que a Assembleia é uma necessidade. Então, não há necessidade, eu penso assim, eu não tenho, de ficar complicado, porque caso a diretoria eleita hoje, ela está sob o olhar, sob a fiscalização, várias as ações pelo Conselho Fiscal que se elege junto. Mas, tanto o Conselho Fiscal quanto a diretoria executiva, vai continuar, se tiver, se continuar sendo aprovado pela Assembleia de Leão. Caso contrário, não. Está certo sim? Então, eu gostaria de apresentar quem que nós estamos propondo para a diretoria. Como presidente, está sendo proposto este que vos falo. Como vice-presidente, nós estamos propondo... Vou registrar o momento eu, presidente, para ter a foto da diretoria. Presidente... Como vice-presidente, nós estamos propondo o nome de um advogado e historiador. Começou sua formação na Universidade Federal, agora está em Cachoeiro, completando seu curso. Há mais de 20 anos que pesquisa a nossa região. Muitas coisas hoje, que estão aí de conhecimento, acompanhando o domínio comum. Muitas das que eu uso. Muitas coisas muito interessantes para quem está envolvido com essa história, quem gosta de levar até esse estado. Nós temos o Gerson França. Gerson Corais França. Gerson Corais França. Como primeiro secretário, no caso, o primeiro secretário, está sendo proposto o nome. Ela está com o livro que está a ser publicado, ela já faz parte de várias odologias. A primeira coisa que eu escrevi dela, eu dou o livro com o nome dela de Maquia, eu dou o livro com o seu nome. E achei muito difícil, eu falei, mas é você, eu fiquei bem encantado com a coisa que você escreveu, e a coisa linda, você que escreveu, eu só... Bom, então, é um valor da literatura muito promissor, entendeu? Muito promissor, e ela vai ficar como nossa primeira secretária. É uma professora, uma professora de boa redação. E, aliás, o convitinho da missa... Convite não, convite da missa, não parar de usar de minutinho, não fazer nada, é pequeno. O convite da missa, de homenagem posto, eu fiz o texto, passei o texto para ela. Já, já, o que ele fez? Botou, já começou a tratar de secretária, já colocou o secretário artista. Colocou aí a foto da igreja, porque eu acho que um disco é um ímã de viagem, né? A igreja, o texto pegou bem da data. Irene Cristina, que é conhecida, assina a outra, para que ele não possa. Bom, como segunda secretária, vamos dizer assim, Nossa questão é artes, histórias, letras. Então, vamos dizer assim, nós procuramos convidar pessoas para formar a lei que se encaixem dentro de algum desses itens aqui. Entendeu? Então, assim, aí um grande matemático, entendeu? Como nós estamos trabalhando em ciência, né? Um grande pesquisador de saúde. Então, a gente está mais nesse texto aqui. Pode ser usado e ligar para outros itens, né? Então, sempre tem uma... No caso, a nossa segunda secretária se instala em São Pedro do Tabapuano, acompanhando seu esposo. Ela não tem nada a ver com a origem aqui, mas acompanha o esposo. E foi adotada e adotou isso aqui. Muito, muito, muito. É um casal que tem um imóvel que está assim, é um imóvel muito bonito, muito grande. E dá um show de preservação desse imóvel. Muito de recurso, praticamente pouquíssima coisa não foi de recurso próprio para fazer. Então, a gente está chamando assim, é um casal preservacionista. Então, no histórico, aqui, no viés histórico, quem preserva, entendeu? Tem uma ação que nos permite fazer esse viés, essa viagem no tempo. Então, a nossa segunda secretária, Vilma Pasconcelos. Agora, primeiro, tesoureiro. É outra pessoa super, também, que transita muito bem dentro de São Pedro. E aqui, daqui de dentro de São Pedro, a maioria está na associação também, a nossa aposta. São pessoas que têm dupla, tripla militância nas ações de comunidade. Então, ela é uma canária de artesanato, tem um trabalho super apreciado, é um portinho de olho dentro da ação. Aqui, que ela trabalha em gilier, é um trabalho super apreciado, dá um padrão, está querendo, para nós, de muita qualidade, uma coisa muito caprichosa, muito... E uma pessoa, também, muito boa de contato, solidária, de ar junto. Então, ela é a nossa... E tem fama de ser segura, também, no gasto deira à toa. Isso é muito importante na nossa associação, que é a Maria José, de hoje em dia, a segunda tesoureira, é oitia só que mora, que mora aqui na nossa comunidade, bastante atuante, muito atuante aqui na nossa comunidade, e ela está fazendo tratamento, ela pediu para justificar a ausência, mas aceitou, que é a dona Josefina Luísa Silva. Ela não está presente, parece que ela está sendo representada por todos nós. É um nome também muito respeitado, faz campanha, que várias coisas que você vê que são, tem que ela te puxa, conversa com o outro, tem uma facilidade de agredir muito bom, e se dá muito bem com as reservas, você luz para ajudar a gente a não gastar o dinheiro. Vai ser muito bom. Bom, aí, nós vamos agora para o Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal tem três titulares, e tem três suplentes. Está convidado para o Conselho Fiscal titular, nós temos aqui, para nós é muito importante, eu acho muito chique a nossa academia, quando estiver fazendo a qualificação dos seus membros, que é um fotógrafo, porque na verdade ele não está aqui porque ele é fotógrafo, ele é um artista da imagem, é um artista, quem conhece o trabalho dele, quem vê o que ele faz em fotografia, não é se a Conselho tirou o nome, ele cria, ele trabalha, ele realmente é um artista da imagem, eu particularmente tenho um prazer também muito grande, quando eu o convidei, não vivo muito nesses circuitos, quando eu o convidei, ele não titubeou, aceitou e já está nos ajudando, eu quero apresentar aqui, Ramon Pinheiro de Freitas, Obrigado.